Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, maravilhoso, glória a Deus, aleluia, maravilhoso, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, poderoso, maravilhoso, glória a Deus, aleluia, 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 Sua paz gozarei, eu abri o encontro com Deus. Glória a Deus! Eu abri o encontro com Deus, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, Sua paz gozarei, eu abri o encontro com Deus. Glória a Deus! 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 Aleluia, Jesus, maravilhoso Senhor, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, maravilhoso Senhor, Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!